Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O retorno do Tyler The Creator, novo álbum do Kanye West, nova música do Matuê junto com Free Fire, tudo isso e muito mais coisas, você vai ver no trap semanal de hoje. E sim, o quadro tinha subido um pouquinho do canal, principalmente por causa daquela polêmica do Pidiri, mas a gente deixou isso um pouco de lado, e agora estamos voltando com tudo. Então já vamos falar sobre esses tópicos aqui, mas antes, não esquece do like da inscrição, já aqui no início do vídeo, isso é muito importante. E pra quem quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, considera se tornar membro aqui, isso vai ajudar bastante a manter e melhorar a qualidade do canal. Agora sim, vamos pro vídeo. E o Matuê simplesmente lançou uma música com Free Fire. Então, isso aqui já é novidade pra ninguém, todo mundo já sabia que essa parceria ia se tornar realidade, porque muito tempo antes de acontecer, o Matuê já tava falando, inclusive, antes de lançar o último álbum dele, o 333. Só que a gente não tinha certeza se isso era uma música, era um personagem, ou qualquer coisa desse tipo, mas agora, saiu. Só que, tinha uma especulação de que seria uma música. O motivo disso é que, na verdade, o Alok, que também aparece nessa publicidade aí com o Matuê, ele já teria feito sua parceria com o Free Fire também, isso há muito tempo. Eu acho que, tipo, 2020, por aí. Então, primeiro, a gente achava que sim, o Matuê também teria um personagem. Mas não foi o que aconteceu, na verdade, foi um pack de áudio, e algumas outras coisas também. Só que, além disso, ele também fez uma música com o Free Fire, que, inclusive, a lírica tem muita coisa a ver que é retratada no jogo. Ele usa a linguagem e gírias que tão dentro do jogo pra fazer a música. E eu acho que ficou muito melhor pra quem curte e joga o Free Fire, fez mais sentido ainda. Só que, voltando, a gente achava que ia sair uma parceria dele com o Alok, porque já tem aquela música deles dois juntos que a gente tá esperando há um bom tempo. Mas a verdade que eu acho é que essa música aqui do Matuê com o Alok, ela não vai sair mais. Eu sei que era o que vocês queriam, mas... Se tivesse que sair, ou sairia agora, ou no álbum 333 dele. E, pois é, o 333 veio e não saiu. Eu sinto muito pra quem esperava isso, mas... É isso, ficou com Deus. Mas me diz aí, você curtiu essa parceria do Matuê com o Free Fire? Deixa aqui nos comentários. Rafa Moreira no Poetas no Top 4. Isso é um dos maiores plot twists da história do trap nacional. Eu sei que o Rafa Moreira tá fazendo as pazes com muita gente, que ele era tretado no passado, ele tá em outra fase agora, não querendo treta. Mas sério, isso aqui foi além da minha imaginação. Principalmente porque não teve nenhum spoiler. Ele simplesmente apareceu e foi isso. De 2017 pra cá, muita coisa mudou. Eu tenho o maior orgulho de onde nós chegou, entendeu? Nós veio das batalhas, do show menor, até chegar nos palcos dos grandes festivais. Passamos pelas dezenas, pelas centenas e pulamos pra casa de milhão. Tá certo, poesia tem que ser valorizada, que é um barato que vem do coração. Pode pá que o próximo poeta do Brasil tá me escutando aí da casa dele nesse momento. Tá, quem imaginou que isso pudesse acontecer, tá mentindo muito. Porque não foi somente uma briga boba aqui, não foi somente. Rafa Moreira vs Matuê, a Pineapple, ela excluiu o verso do Rafa Moreira, inclusive, borrou o rosto dele num projeto inteiro. Tipo, foi muito sério. E ele atacou ela por anos e anos mesmo. Mas sendo sincero, eu fico feliz com o rumo que se tomou. O Rafa Moreira tá evoluindo enquanto pessoa, deixando tudo isso pra trás. Não só falando especificamente dessa treta aqui, mas de todas. Ele fez até um feat com o Matuê, tipo, há quatro anos atrás, quem pensava isso? E bom, finalmente agora, ele tá tendo todo o reconhecimento que ele merece. Eu acredito que o Poetas no Topo que o Rafa Moreira participou, simplesmente mudou a história do trap nacional. E isso foi por ele. Ele mudou a história do rap naquela época. E se o trap tá onde tá hoje, é muito por causa dele. Ele tem uma importância nisso. Mas, enfim, o Rafa Moreira é só o primeiro que vai estar nesse Poetas no Topo 4. E ainda vão ter muitos outros. Mas me diz aí, você tem um palpite? Deixa aqui nos comentários. E mais um álbum do Kanye West tá por vir. E, finalmente, dessa vez, é um álbum solo dele. O nome do projeto é Bully. E já tem todo o conceito visual muito definido. Já que a gente viu ele sendo apresentado num show lá na China. Junto com a música que também vai estar no projeto. E sendo sincero, eu tô muito mais ansioso pra esse álbum do que pra qualquer outro Vultures dele. É aquilo que eu falei na época do Vultures. Eu curto a ideia de um álbum colaborativo, principalmente porque eu curto o Tidola Sai. Ele é realmente um artista que eu gosto mesmo. Mas o que eu quero ver é um álbum solo do Kanye. O último que ele lançou foi incrível. A época Donda foi sensacional. Todo o projeto, todo o conceito visual dele. É uma das mais bonitas e impactantes que ele teve em toda a carreira. E, depois disso, a gente viu que teve Vultures. Que, apesar de sim, ter sido algo legal. Muitas músicas boas. Outras, nem tanto assim. Mas não teve algo tão impactante assim de verdade. Principalmente nesse segundo Vultures. Que é bem decepcionante mesmo. E o planejamento é que teria três. Mano, imagina três álbuns desse. Eu, de verdade, espero que tenha parado por aí. E o Ye, ele tá focado muito no Bully agora. E eu espero que seja somente nele. Já que os amigos próximos dele. Disseram que ele tá trancado no quarto dele de hotel. Sozinho. Trabalhando no álbum. E também, fazendo os beats sozinhos. O que pra mim é uma notícia incrível. Isso traz de volta todo aquele velho Kanye. Que fazia os próprios beats. E produziu o álbum inteiro. Só ele. E é por isso que eu tô tão ansioso. O que a gente precisa de verdade. É um projeto solo do Kanye. E isso vai mudar tudo. Eu tô ansioso pra caralho pra escutar isso. E vocês? E hoje eu vou apresentar mais um artista pra vocês. O Kalf. O Kalf é um mano de 28 anos que nasceu lá em São Paulo. E atualmente vive na Flórida. A conexão da música com o mano já vem de família. O pai dele é cantor de samba irredo. E sua avó teve um bloco de carnaval. E desde cedo, o Kalf foi se envolvendo com a música. Passando pela percussão. Inclusive, cantou num coral da igreja. Que foi onde ele começou a gravar a música com seus amigos. E inicialmente, as influências dele vieram do funk e do rap nacional. Com nomes como Duda do Marapé e o MC Zói de Gato. Só que, depois dele viver no Chile e na Colômbia. Ele foi fortemente influenciado por outros gêneros. Como o próprio reggaeton e o afrobeat. Então, outras influências vieram. Como o Archangel e o próprio Bad Bunny. O Kalf só foi lançar sua primeira música. Lá em 2021. Que é a Mercedes-Benz. E foi um pouco antes disso, que ele escolheu seu vulgo. E foi referência ao jogo Call of Duty. E por isso, o nome dele é Kalf. E nesse mesmo ano, ele se mudou pra Flórida. Onde fundou a Blockstar, junto com o The Boy. Pois é, essa eu tenho certeza que vocês não sabiam. E juntos lançaram o videoclipe de Dior. Uma música que hoje em dia, já tá com mais de milhão de views. Só que depois disso, o Kalf. Ele saiu da Blockstar, pra criar sua própria gravadora. Sozinho. A District X11. Que tem uma sede lá em São Paulo. E outra na Flórida. E entre outros projetos mais recentes dele. Tem a sua colaboração com Rafa Moreira. Que é a Meta do Trap. E hoje em dia, o Kalf está focado muito na sua carreira. Em levantar sua própria gravadora. Buscando essa conexão. Tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos. E o novo álbum do Tyler The Creator, tá chegando. O Chromatopia, veio com dois pés na porta. Deixando todo mundo muito curioso, sobre como vai ser esse projeto. Primeiro, que saiu o trailer, junto com a primeira música do álbum. Mas por esse trailer, e pela capa dele, a gente descobriu muita coisa. Primeiro, que o personagem do Tyler The Creator, que ele apresenta nesse álbum, é o Chroma The Great. É um personagem de um livro chamado Fandletail Booth. E o Chroma The Great é um personagem que, ele faz um trabalho de região orquestra. Que dá cor a cada dia. Tipo, sem ele, os instrumentos e o mundo, eles não teriam cor. O que faz muito sentido, porque o trailer inteiro desse álbum é em preto e branco. E só lá no final, quando acontece uma explosão junto com a música, é que o mundo inteiro fica colorido. Inclusive, esse álbum vai lançar numa segunda-feira, dia 28 do 10. E o Tyler explicou o porquê disso. E ainda tem muitas especulações sobre esse projeto. Que seriam, quem são essas pessoas mascaradas no trailer. E aí tem muitas especulações, desde Daniel Cesar, Frankie Ocean, Kanye West, Jaden Smith e vários outros. Eu tô muito ansioso e, é lógico que vai sair vídeo desse projeto. Mas me diz aí, você também tá? Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. E aí E aí